Este é bom som Tieta fina Baby já tivemos um bom tempo Quando ainda é dia sentimental Da tua parte está tudo bem Mas do meu lado tudo está em Fase de destruição Olha bem pra mim Mas vendo bem tu tens razão É melhor assim Eu vou de um lado e tu pro outro Essa saudade tá me a deixar louco Só tenho que entender E te agradecer Eu, eu, eu Porque tu me fez as ver Que eu nunca fui homem pra ti Não valeu Eu, eu Porque tu me fizeste ver Que eu nunca fui homem pra ti Oh não O nosso lado já, 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 já era Porque para ti tudo era brincadeira Para além da falsa posta em terceira Eu já nem sei Se carinho e amor eu sempre te dei Erros que cometeste sempre perdoei E sempre olhaste para mim como panco Panco, panco, panco Mas hoje Mas hoje Eu vou de um lado e tu pro outro Essa saudade tá me a deixar louco Só tenho que entender Eu, eu, eu E te agradecer Valeu Eu, eu Porque tu me fiz as ver Que eu nunca fui homem pra ti Não valeu Eu, eu Porque tu me fiz as ver Que eu nunca fui homem pra ti Eu não fiz as ver Oh não O que eu devo fazer Eu só posso dizer Valeu 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 Eu, eu Porque tu me fiz as ver Que eu nunca fui homem pra ti Não valeu Eu, eu Porque tu me fiz as ver Que eu nunca fui homem pra ti Oh não Eu, eu Eu, eu Oh não Eu, eu 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 Eu, eu, eu Obrigado.